Fala pessoal, primeiramente seja super bem-vindo trazendo mais um conteúdo exclusivo aplicativo pagando R$ 22,00 já no cadastro é isso mesmo pessoal, você se cadastrou através do link que está aqui na descrição já ganhou de fato R$ 22,00 na hora pessoal, vamos para o passo a passo aqui antes eu quero lembrar você que o link estará disponível no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo para que de fato você faça o seu cadastro agora mesmo e ganhe R$ 22,00 na hora a primeira opção que eu quero detalhar para você que se eu entrar em retirar, em registros e aqui mais uma vez eu vou clicar em registros e aqui em retirar se você observar bem, tem um valor aqui de R$ 435,00 bem sucedida, é o valor que eu já fiz saque diretamente no meu Pix utilizando esse aplicativo, de que forma? eu vou detalhar para você nesse vídeo então você vai aprender a ganhar dinheiro todos os dias utilizando esse aplicativo, um aplicativo que está pagando e basta você seguir esse simples passo a passo pessoal, vou voltar aqui rapidamente e se você observar bem também meu saldo atual além dos R$ 435,00 que eu já saquei eu ainda tenho aqui R$ 427,00 que eu ganhei nesse aplicativo você cadastra, ganha R$ 22,00 na hora e aí eu vou te ensinar aqui outras formas de você ganhar dinheiro também pessoal, aqui como você pode observar tem as comissões que eu recebo diariamente comissões de hoje, comissão total, recompensa total, recompensa de hoje cara, esse aplicativo está sensacional é muitas opções de ganhar dinheiro aqui utilizando esse aplicativo de fato está com a oportunidade na mão de utilizar o seu celular e ganhar muito dinheiro pessoal, então você já reparou aqui, eu já fiz a prova de pagamento já recebi diretamente lá no meu Pix e agora eu quero entrar aqui para você ver em casa, tá pessoal? lembrando que para você fazer o cadastro é gratuitamente o link está na descrição e também no primeiro comentário com exclusividade para você você faz o cadastro, ganha dinheiro na hora só de se cadastrar você faz aqui o passo a passo que eu vou mostrar para você aqui em detalhes beleza? pessoal, como você pode observar os produtos e esses produtos pessoal você pode estar ganhando comissões todos os dias basta você fazer aqui a sua inscrição e utilizar o agrupamento então como funciona? existem os levels que você vai subindo de nível e quanto mais nível você subir mais grana você ganha diariamente é um aplicativo que te paga todos os dias eu vou recolher algumas recompensas aqui juntamente com vocês então eu vou clicar aqui agora eu estou no nível 3 eu vou clicar aqui nessa bicicleta e aqui como você pode observar eu estou no nível 3 e eu posso recolher recompensas todos os dias basta eu clicar aqui pague-me agora ele vai aqui fazer um pedido rapidamente e eu vou estar recebendo aqui uma comissão de 80 centavos vou clicar em ok e eu já recebi essa comissão veja aqui pessoal 428,13 eu vou clicar em casa mais uma vez vou aqui no meu level estou no level 3 vou clicar aqui pague agora e você vai perceber bem que o meu saldo vai aumentando né pessoal rapidamente e você também consegue fazer isso basta você fazer o seu cadastro e seguir o que eu estou te ensinando aqui agora vou clicar em ok atualizar o meu saldo 428,93 vou fazer mais uma vez vou recolher mais uma recompensa tá pessoal vou clicar mais uma vez aqui e vou clicar em pague-me agora você vai ver que agora o meu saldo vai aumentar eu estou recebendo comissões diariamente e você pode fazer a mesma coisa utilizando esse aplicativo fazendo o seu cadastro e ganhando dinheiro todos os dias meu saldo já está praticamente 429 reais pessoal então se você quer ganhar dinheiro você precisa utilizar esse aplicativo acessar o link e fazer o seu cadastro agora mesmo então estou no level 3 pessoal aqui em comissões você precisa entender pessoal que quanto maior for o seu level mais grana você ganha estou no level 3 então level 1, 2, 3, 4 e 5 praticamente o lucro meu mensal aqui do aplicativo será de 192 reais que eu posso estar recolhendo as recompensas todos os dias utilizando aqui as opções do level 3 e se você quiser subir de nível basta você utilizar aí as estratégias que eu vou te passar exatamente agora então vou aqui voltar mais uma vez eu tenho várias comissões que eu recebo diariamente para você recarregar e subir de level você basta vir aqui recarregar tá pessoal aqui ele tem uns valores pré-definidos você clica no valor que você quer recarregar define aqui as opções de pagamento o canal de recarregamento e clica em enviar pessoal feito isso você automaticamente vai subir de nível e com isso vai ganhar comissões na hora todos os dias você pode recolher aqui as comissões igual eu mostrei para você no início do vídeo terá aqui dinheiro para você recolher basta você fazer o que eu estou te mostrando agora mesmo tá pessoal aqui em ajuda ele de fato também te explica como você vai ganhar dinheiro em quatro maneiras pessoal você pode utilizar essa opção para você entender de forma clara utilizando aqui os níveis verificando aqui os VIPs VIP 1, 2, 3, 4 e 5 cada nível que você estiver atualizado no momento é mais dinheiro diretamente para o seu bolso é um aplicativo que realmente está pagando muita gente ganhando dinheiro com esse aplicativo e eu vim trazer essa dica exclusiva para você ganhar dinheiro juntamente comigo utilizando o seu celular e utilizando esse aplicativo que realmente paga na hora paga de verdade tá pessoal lembrando mais uma vez para você pessoal que ele tem os níveis você precisa subir aí os níveis para você recolher comissões aqui todos os dias 80 centavos 80, 70 né pessoal e aqui sucessivamente você basta se juntar aqui ao grupo e aí você entra e recolhe a comissão simplesmente isso utiliza do agrupamento e você ganha dinheiro com comissões de venda de produtos basicamente você não precisa vender nada você só agrupa a outras pessoas e com isso você ganha comissões compartilhadas tá pessoal vou clicar mais uma vez aqui junte-se agora e você vai perceber que você pode se juntar aqui a outras pessoas e receber comissões compartilhadas sensacional esse aplicativo recomendo demais você utilizar essa opção a seu favor e ganhar dinheiro com isso magnífico pessoal aqui em ordem você pode observar também que são as ordens né que eu recebo as comissões todos esses valores que estão aqui em laranjado são comissões que eu recebi desse aplicativo são muitas e muitas comissões de verdade tá então você ganha dinheiro de fato não precisa se preocupar pessoal que aqui não tem pegadinha é dinheiro diretamente no seu bolso então se você tem interesse de utilizar o seu celular ganhar dinheiro fazendo o cadastro e também com outras atividades você precisa fazer de fato aqui a sua entrada nesse aplicativo que se eu clicar aqui em retirar ele basicamente né pessoal me dá a opção de fazer a retirada na hora tá então se você selecionar o valor que você quer definir o seu Pix solicitar a retirada o aplicativo te paga no mesmo dia beleza então é mais uma grande novidade desse aplicativo tá pessoal ele paga no mesmo dia diretamente no seu Pix tá se ficou alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou estar esclarecendo pra você o mais rápido possível pra que eu possa te ajudar realmente a utilizar essa opção de renda extra e com isso você ganhar dinheiro aqui todos os dias eu espero que você comece o seu negócio de casa utilizando esse aplicativo ganhando dinheiro através de recompensas aqui todos os dias deixe seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo e eu te aguardo numa próxima dica de renda extra de renda extra de renda extra de renda extra O que é isso?